. 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 Raio! Kiki chutou o ar ali! Tinho o pé! Denis Silva ficou na tentativa do Nolly Nose! Rosário! Back Leap Slide! Lucas Chaparral! Base invertida, Sweet Stance! Front Side, Board Slide! Kelvin! Feeble to Back Smith! Rodrigo Leal! Vai lá, Maisena! Nonny, Crooked Grade! Descendo o corrimão! Ventura! Vai lá, Paulinho! Back Board Slide! Diego Oliveira! Vai lá, Diego! Nonny, Nose Slide! Reverse! Vai lá, Mistéca! Chapa quentíssima! Oh! Agora Rodil de Araújo na área! Caraca! Libera! Libera! Oliveira! Nossa Senhora! Fiorese! Nonny, Rilwa! Vou aplaudir aí, galera! Os caras estão reventando! Nonny, Crooked Grade! Rosário! Nonny, Leap Slide to Fame! Lucas Chaparral! Nonny, Crooked Grade! Uau! Kelvin Doppler! Sweet! Plant Slide to Fame! E o Maisena já está na área! Foi na tentativa do Nose Grind! Galerinha! Nonny, Nose Slide! Ai! Diego Oliveira! Nonny, Nose Slide! É Diego! Vai lá, Bisteca! Fee! Happy Cab! Tchussa! Mentira! Fee! Rodil de Araújo! Ferrugem! Sweet Stance! Deslides! Front Side e Reverse! Fiorese! Fé no Nose! Dolly! Crooked Grade! Faradene Silva! ZL na área! Front Side! Boat Side! Ai, ai, ai! Rosário! Chapa Quente! Dolly Crooked! Lucas Chaparral! Nonny Huffler! 270! É Chaparral! Kelvin Huffler! Na trave! Blood Slide! Reverse! Transfer! Maisena! Backtail Slide! Reverse! Paulo Ventura! Nonny Huffler! Nossa Senhora! Diego Oliveira! Tchussa! Tchussa! Salad Grind! Backside! Silas Bisteca! Oh! Fake Pivo Grind! Uau! Vamos na sequência! Rodil! Fleet! Board Slide! Diego Fiorese libera! Tá no gás! Oh! Tentativa de Olly Fleet! Denys Silva! Dolly! Board Slide! Danilo do Rosário! Nonny! Frontside! Rockside! Ai, ai, ai! Chaparral! Grupo de grade! Transfer na trave! Kelvin Huffler! Nonny! Blood Slide! To Fake! Vou aplaudir, galera! A galera arrepentando! Na metade da Jan! Restando 5 minutos! Galera! Nonny! Heel! No Slide! Vai lá, Diego! Na trave! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Perfeito! Silas Bisteca! Fake! Centio! Half Cap! Five Bull Grind! Rodil! Ferrugem! Flip! Rock Slide! O Flip, né? Vai lá, Fiorese! Don't Punch Slide! Denis Silva! Vai lá, Denão! Dolly to Fake! Danilo do Rosário! Backside! Blood Slide! Reverse! Lucas Chaparral de base invertida! Pronto! Blood Slide! Muito legal! Chaparral! Galvin Huffler! Switch! Oh, não! O Cavalier é o Blood Slide! Rodrigo Léo Maizena! Tentativa de Switch! Backside Board! Olha o galera na área! Que isso! Que isso! Vamos lá! Tieta Oliveira! Switch! Board Slide! Reverse! Silas Bisteca! Front Side! Tem Slide! Reverse! Chapa tá quente! Adianta final! Rodil de Araújo! Tem Slide! Front Side! Vai lá, Fiorese! Vamos abrir aí, galera! Vamos fazer barulho! São Bernardo Olifler! Bora! Fiorese ficou ali na tentativa! Vai o Denis Silva! Tentativa de Flip! Tentativa de Flip! Crooked Grind! Galera começou a soltar as manobras mais cascudas! Rosário Noli Faibo! Lucas Chaparral! Tentativa de Flip! Crooked Grind! Calvin Huffler! Uau! Board Slide! Rodrigo Léo Maizena! Switch! Backside! Board Slide! Vamos lá! Paulinho Ventura! Overcrooker! Diego Oliveira! Sweet Stand! Front Side! 3 Slide! Reverse! Vai lá, Bisteca! Half Cat! Front Slide! Fake! Rodil de Araújo Ferrugem! Libera a área! Nossa Senhora! Tentativa de Flip! 360! Vai lá, Fiorese! Vai lá, Fiorese! Nos Blunt Slide! Perfeito! Denis Silva! Flip! É Denis! Danilo do Rosário! 360! Kick Flip! Lucas Chaparral! Ficou na tentativa Kelvin Huffler! de base invertida no Sweet Stand! No! Sweet Stand! Front Side! Plant Slide! Vai lá, mais A! Libera! Libera! Libera a área! Dois Minutos! Aos Silas! Rodil! Road Slide! To Fate! Diego Fiorese! Libera a área! Vai! Vai! Diego! Denis Silva! Foi na lateral! Idali Front Plate! Perfeito! Danilo do Rosário! Já vindo do Sweet Stand! Yeah! Sweet Stand! Blood Slide! Reverse! Uau! Galera! Que grande! Na sequência, Kelvin Huffler! Rocket Body Battle! Uau! Então agora, é a penúltima de cada um! Já foi, galera? Vai lá, Diego Oliveira na sua penúltima manobra! Tentativa de Kick Flip! Silas Bistecca! Goal! Handcap knows like Nori he wants! Rodil de Araújo! Ferrugem! Libera a área aí, galera! Goal! Big Flip! Na sequência, Diego Fiorese! Tentativa de Big Flip! Ali, pulando! Vem o Denis Silva! Nori 680! Goal! Jovem! Jovem! Jack Ennis! Danilo Rosário! Ai, 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 ai! Lucas Chaparral na trave! Crooked Drive! Oh! Nori Flip Out! Vai lá, Kelvin! Penúltima manobra! Depois do Kelvin! A última de cada! Galera! Agora é... Última de cada um! Vamos botar aquela vibe pros caras quebrarem tudo! Vai lá, Rodrigo Maisena! Aplaudiu o Maisena aí, galera! Última manobra nessa fase! Vai lá, Maisa! Finalizando aí em grandiosíssimo estilo! Terceira etapa do circuito! Brasileiro de Skate! Brasil Skate Pro! Vai lá, vai Maisena! Hard Sports Life! Salva de palmas aí pro Maisena, galera! Andou muito durante a competição! Valeu! Na sequência vai o Paulo! Galera! Lembrando, tem a outra metade! Calma! Tem a outra metade! Ah, eu só esqueci de falar que é na área 1! Na segunda! Diego Oliveira! Diego Oliveira! Valeu Maisa! Cadê a salva de palmas aí pro Diego Oliveira, galera! Vai lá, negão! Suíte! Tem slides! Tem setenta! A última aplaudir! Silas Bisseca! Chapa quentíssima! Rodil de Araújo agora na sequência! Vai lá, Rodil! Flip! Uau! Fica ali! Tá publicando aí também, Rodil de Araújo na sequência! Vai, Diego! Vai lá, Fioreze! Vai lá, Fioreze! Libera a área aqui no canto! Abre aí! Abre, Slayman! Vamos fazer barulho, galera! Vai lá, Fioreze! Oniflé! Concluiu! Na sequência, Denis Silva! Fala, Denis! Jogando todo o carteado! Flip! Flip! Crooked! Nune Rewald! Nossa senhora! Danilo do Rosário! Grande final rolando aqui na pista de São Bernardo! Vai lá, Danilo! No gás! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Salve o Palmas aí, galera! Na sequência, tem Lucas Chaparral na trave! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Opa, mano! Opa, mano! Opa, o Chaparral aí, galera! Kelvin Ropler na sua finaleira aqui na área 1! Vem! Eles precisam virar rios pra lá, né? Nossa! Tem slider reversa. Caralho, você vai fazer barulho... Vai, Lucas! Vem! Não, não, não! Dá, dá, dá! Tchau! Fala! 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 Fala!